O que ele montou? O que ele montou o Alberto? Isso é caro. O limão monta ele, viu? O limão, a onda de uma montanha ninguém sabe. Bom, enquanto ele continuar montou tudo bem. Pior assim, foi montado. Exatamente. E dessa idade, bicho, não solta mais, né? Um é com o vento, a segunda é com o filmado, vai lá. Isso é a música, tema da novela do Dr. Edirinho. Não é novela, não. Puta, tá até a altura já falou que tá com rádio, que tá fazendo bullying pra novela dela. Todo mundo fala que a novela tá... Não é isso, é igualzinho a Ayrton Senna. Vem um Ayrton Senna, é isso que depois, o cara que vem depois... O que foi, Titiana? Parabéns, rapaz. Obrigado. O que foi, Titiana? É, mas agora já é tarde também, né? Mas já tá mais, né pai? Entendeu? Tinha que ter pedido antes dele começar, né? Então é... O que você compra essa pra gente, por favor? Tô. Vai ter umas várias roupas aqui. Uma boa emoção na nossa vida. Olha aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.